como você assistia aulas, como você fazia o seu estudo mesmo, se você tinha estudo dirigido, todas as etapas, assim, conta pra gente. Só voltando um pouquinho, né, em relação à revisão de véspera, nossa, a Luiz José falou, não, vai ter prova amanhã e tá tarde, mas, gente, a revisão de véspera é, de fato, né, não é só aquela coisa que você repete, mas você ganha umas questões com a revisão, viu? Sim. Porque é justamente isso, os professores, eles sabem, né? Falando em relação à divisão de matéria, né, a gente tem que trabalhar muito, até o que os próprios professores falam, né, aquelas matérias que você sente mais dificuldade, né? Então, o que acontece? Eu sinto um pouco de facilidade em matérias com cálculos, com números, né? Então, matemática financeira, ela era uma matéria que caía cinco questões, nas aulas eu tava me saindo bem, nos simulados eu tava me saindo bem, eu sempre acertava de quatro a cinco questões, que era a quantidade, então, assim, o que é que eu tinha que fazer? Eu tava trabalhando em cima daquilo que eu tinha dificuldade, o que é que eu tava com dificuldade? Conhecimentos bancários, que era algo novo pra mim. Eu confesso que em língua portuguesa eu tinha uma certa dificuldade, então eu trabalhei, massacrei em cima, e assim, eu fiquei surpreso, né, porque eu sempre falava, não, eu tenho dificuldade em língua portuguesa, então eu vou estudar a língua portuguesa. Eu consegui fechar as dez questões de língua portuguesa, não consegui acertar, porque eu trabalhei em cima daquilo que era meu ponto fraco. Conhecimentos bancários, que era algo que eu não tinha visto, foi a primeira vez que eu fui estudar, eu tive que, não, é algo novo, não tenho tanto conhecimento, vou trabalhar em cima disso, que é minha dificuldade, né, de dez questões eu acertei oito. Então, assim, a minha, outra também que pra mim foi algo novo foi a disciplina de vendas, que, por sinal, eram quinze questões, valendo um e meio, e critério de desempate. Então, assim, também massacrei vendas, de quinze acertei treze. Qual foi a divisão? A divisão é, estuda o que você tem mais dificuldade. Se eu tinha mais facilidade em matemática financeira, eu não ia estudar matemática financeira, que não faz sentido, né, não adianta você ficar massageando o seu ego, ah, vamos fazer questão de matemática financeira. Fiz dez, acertei dez, nossa, tô ótimo. Mas e nas outras, né? Então, assim, pra mim, assim, tem que dividir, tem que estudar tudo, mas é o que, até o próprio Evandro me fala isso, né, trabalha massacrei em cima daquilo que você tem dificuldade. Porque aí você vai trabalhando os seus defeitos, onde você pode melhorar. Se eu já tenho um bom conhecimento em uma disciplina, não tem muito pra onde eu melhorar, não tem muito pra onde eu crescer. Então, assim, foi muito nisso que eu peguei. Então, eu tirei mais horas de estudo naquilo que pra mim era novidade. conhecimentos bancários, vendas, né, que pela minha formação não era o que eu tinha contado. E aí, eu fui trabalhando muito nisso. Por incrível que pareça, eu dava aula de informática por muito tempo na questão de informática de 15 a certa ideias. Por quê? Porque você vai naquela de, ah, isso eu já sei, né, e aí, óbvio, como que é isso complicado, né? A prática é diferente da questão, né? Com certeza, é complicado. É complicado. E aí